Olá pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui pra mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre alguns sintomas que talvez você possa estar sentindo. O que eu vou falar aqui é mais comum em mulheres, mas não significa que você, homem, também não possa estar sentindo esses sintomas, ok? O primeiro deles é queda de cabelo, tá? Queda de cabelo tá relacionado também ao homem e à mulher. Pera um pouquinho que eu já vou chegar lá. Um sintoma geralmente que acontece aí no sexo feminino e também no sexo masculino. Outro sintoma é a unha, unha quebradiça. Sim, a unha fina, quebra com facilidade, racha com facilidade. Outro sintoma é dor nas pernas quando você vai subir uma lombada ou você vai subir uma escada, uma rampa. Te dá muitas dores nas pernas. Às vezes você pode sentir também fadiga, tontura, até mesmo enjoo, náusea, você pode estar sentindo que é um dos sintomas característicos do que eu vou falar pra você. Que é a deficiência de ferro, a falta ou a insuficiência de ferro no seu organismo. Por isso que eu disse pra vocês que é mais comum acontecer em mulher. E o interessante é que a deficiência de ferro ou a insuficiência de ferro no organismo, ela pode causar também problema na tireoide. Uma coisa leva a outra que leva a outra. É mais ou menos assim. Por que é mais comum em mulheres? Porque mulheres, elas têm aí o seu período menstrual todo mês e algumas mulheres têm uma perda de sangue muito grande. Ou seja, a hemorragia, o processo hemorrágico da menstruação é muito grande. E essa pessoa acaba perdendo muito ferro. Como é que você vai saber se é o teu caso? Se você tem esses sintomas, o melhor a fazer é você ir lá no seu médico, pedir um exame de ferritina e também a dosagem de ferro cérico, tá? Aí você vai descobrir se você está tendo baixa de ferro ou não. Sabendo que a deficiência de ferro também pode levar à anemia. Na verdade é uma das anemias mais comuns, que é a anemia ferro-priva. É isso aí. Então esses sintomas que eu acabei de falar pra vocês são comuns em mulheres. Mas pode acontecer também em homens. Geralmente o homem não tem a ferritina baixa. Na maioria dos casos, o homem tem a ferritina elevada. Só que pode estar ligado também, todos esses sintomas, eles podem estar ligados também a problemas da tireoide. Não é um problema de deficiência de ferro em si, mas é um problema de tireoide que também causa os mesmos sintomas. E isso daí pode acontecer tanto em homem quanto em mulheres. Em maior proporção, é claro, nas mulheres. O ideal do nível de ferritina no seu organismo é entre 70 e 80, tá? Existem mulheres aí que eu já vi casos de estarem com ferritina de 5, ferritina de 10, muito baixo. Aí tem razão de sentir fraqueza, de sentir fadiga, de sentir enjoo e todos os sintomas que eu acabei de falar pra vocês, tá? Nesse caso, você pode suplementar com ferro. Você pode usar o ferro quelado em forma de cápsula, em específico junto com vitamina C. Porque a vitamina C, ela faz aumentar o poder de absorção da ferritina. Ou seja, do ferro, na verdade. A ferritina é a proteína que carrega o ferro. A deficiência de ferro, ela é bem comum, mas você não pode deixar isso acontecer. Tanto a falta de ferro quanto o excesso de ferro no seu organismo é prejudicial pra sua saúde. E você deve corrigir esse problema. Como? Fazendo a suplementação. A suplementação com cápsulas de ferro juntamente com vitamina C é uma das formas mais simples de você repor ferro no seu organismo. É muito comum o pessoal usar aquele remédio chamado sulfato ferroso. Mas o ferro quelado juntamente com a vitamina C, ele absorve de uma maneira muito melhor do que o sulfato ferroso. De todo modo, é muito interessante você procurar o seu profissional de saúde e fazer os exames aí pra ver como é que anda o ferro no seu organismo. E se você quiser fazer a suplementação em cápsula, você pode fazer isso aí do conforto do seu lar. É só você acessar o site que tá aparecendo aqui embaixo, que é o www.ladir.com.br e fazer o pedido do ferro com vitamina C da Soropower. Esses produtos são importados da Alemanha e dos Estados Unidos, garantindo a qualidade do produto, tá? Você com alguns cliques no mouse, você vai poder pedir esse suplemento, receber na sua casa e começar a suplementar o ferro no seu organismo. A loja ladir.com.br também vende outros suplementos que talvez você esteja precisando. É só você acessar o site que você vai conferir todos os produtos que estão na loja ladir.com.br Além disso, você pode aviar a sua receita ou fazer os seus manipulados, as suas formas manipuladas na Farmene, que também pertence ao mesmo proprietário da loja ladir.com.br A Farmene é uma farmácia de manipulação que tá lá no centro de Piracicaba, São Paulo. Você pode chamar aqui no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês ou acessar o site que eu acabei de falar também, que é o ladir.com.br Simples e fácil, apenas com uma mensagem de WhatsApp, ou com um telefonema, ou com alguns cliques no mouse, ou no seu celular, você vai pedir esses suplementos e isso vai chegar bem rapidinho na sua casa e você com certeza vai usufruir de todos os benefícios de produtos produtos de qualidade, com matéria-prima importada. Pensou em suplementação, pra melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua saúde, lojaladir.com.br Tem também Farmene, farmácia de manipulação. Tchau. 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 Tchau.